Mulher, a nossa ousadia, ilude qualquer bandida Se tu quer vir com nós, não se apaixona Exagera no T1T2, eu tirei de gira R1 É papo de Quito Gama, vem piranha E dos invejotos, eu caio na gargalhada Antes me via descalço e hoje não entendi nada Olha nós aí de novo, os moleque do cifrão Que pensou que nós tá bio, mas já passou de um milhão E nós leva a vida assim, com amor e ousadia E a cada milhão na conta, mais aumenta minha alegria E a cada milhão na conta, mais aumenta minha alegria Então vem com nós, vai Tá maneiro, tá muito maneiro Lá no camarote, nós tá rasgando o dinheiro Tá maneiro, tá muito maneiro Lá no camarote, nós tá rasgando o dinheiro Tá maneiro, tá muito maneiro Lá no camarote, nós tá rasgando o dinheiro Mulher, a nossa ousadia E a iludir qualquer bandida Se tu quer vir com nós, não se apaixona Exagero é no 2-1-2 Eu tirei esse tiro R1 É papo de Quito Gama, vem piranha E dos invejosos, eu caio na gargalhada Antes me via descalço e hoje não entendi nada Olha nós aí de novo, os moleque do cifrão Que pensou que nós tá bio, mas já passou de um milhão E nós leva a vida assim, com amor e ousadia E a cada milhão na conta, mais aumenta minha alegria E a cada milhão na conta, mais aumenta minha alegria Então vem com nós Tá maneiro, tá muito maneiro Lá no camarote, nós tá rasgando o dinheiro Tá maneiro, tá muito maneiro Lá no camarote, nós tá rasgando o dinheiro Tá maneiro, tá muito maneiro Lá no camarote, nós tá rasgando o dinheiro Tá maneiro, tá muito maneiro Lá no camarote, nós tá rasgando o dinheiro Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado